Olha! 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 Uuuh! Olha! 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 Vamos lá, vamos lá. Boa! Ele está cobanando! Lança! Pungu! Peseiro! Ah! O que está? Não há? Pega bem aqui cara, daquele choque, não se consegue andar. Nossa, ele... Que ninja assim. Por isso que campeão insensível. Geral pro Youtube. Esse é o meu normal. Esse é o meu normal. Eu aprendi a mudar de dedo. Maneiro. O que eles estão aqui no céu? Meu Deus, já melhorou. Tirar a imprensa, tirar a imprensa aqui do campo. Rafael, eu tenho certeza que você está bem?